Olá, meu nome é Fátima, sou artesã da cidade de Santa Rosa de Viterbo. Vou apresentar a vocês agora uma técnica de macramê usando o ponto DNA. Nós vamos executar um suporte de vaso, mini suporte de vaso, ok? Vamos lá. O material que nós vamos usar é fio, o fio pode ser fio para macramê, lã, barbante, qualquer fio que você tenha disponível. Uma tesoura e uma argola. A argola tanto pode ser de plástico ou madeira, ok? Então vamos dar início, vou ensinar a vocês agora como colocar as lãs. As linhas. Bom, temos aqui então a argola, certo? E vamos agora marcar a linha, nós vamos pegar a linha, que pode tanto ser barbante, lã, qual a que você tiver disponível. E vamos, para executar este trabalho, você vai abrir o braço e marcar um metro. Um metro, um metro e dez. E você vai marcando doze partes. Você vai fazendo assim, com a mesma que você marcou a primeira vez, você vai marcando doze partes. E agora assim, com a mesma que você tem que fazer. Ok? Você vai pegar a tesoura Cortar Aqui, no final E vai abrir Aqui você vai Cortar para que haja Para ficar aberto Dos dois lados Ok? Certo? Agora você vai dobrar ao meio Acertando as pontas do final E vai pegar Aqui, né? Vai pegar a sua argola E vai colocar dentro da argola Todos os fios Pegando ao meio E puxando É dando um nó Ok? Assim Sempre que você for fazer o macramê Você vai dar início no ponto que ficar fechado Esse é a frente Esse é a frente E esse é o verso Ok? Este é a frente Então ficamos Eu pendurei o meu aqui num suporte, né? Na janela E a gente vai dar continuidade agora Como que você vai fazer? Você vai separar Três Seis fios Três Seis Três Seis Você vai separar Oito fios agora Olha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Aqui Oito Aqui Dois Quatro Seis Sete Oito E oito Aqui Dois Quatro Seis Oito Ok? Pronto Agora você vai Dar um nó Só pra não Só mais ou menos Não aperta Só para que não venha Atrapalhar o seu traçado Na primeira aste Vai dar um nozinho aqui E pôr pra trás E vamos começar a trabalhar Com este Este primeiro Eixo Bom Vamos lá Então nós vamos fazer Três 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 E um Três De um lado Três De um lado De um lado Três De um lado Então vamos lá Três Três Seis E dois Oito E vamos começar a traçar Você vai Pegar Este lado Passar Por cima Do eixo O eixo nós vamos chamar Essas dois fios aqui Vai vir Por baixo E sair Por dentro Segura E traz E traz Preste atenção Por cima Por cima E sai Por baixo Por cima Por cima E pega Por baixo Por cima Por baixo Por baixo Segura o eixo E conclui E conclui o ponto Esse é o ponto DNA Então ele vai ficar Torcido Olha Torcido Por cima Por cima E pega Por baixo Por cima Por cima Por baixo E pega Por cima Por cima Sempre Começando No mesmo lado Segura o eixo E aperta Por cima Por cima Por cima Por baixo E pega Ok? Vamos lá Por cima Por cima Por baixo E pega É só isso pessoal Por cima Por cima Por baixo E pega Ok? Vamos lá Por cima Esse é o eixo O eixo sempre esticado Por cima Por cima Por baixo E fecha Aê Olha lá Formamos o ponto DNA Ele é um ponto Torcidinho Olha lá Ok? Ó Por cima Por baixo Por cima Por baixo E tira Ok? E assim nós vamos fazer em todas as partes Ok? Feito em todas as partes Nós vamos dar um espaço de dois dedos E fazer novamente um nozinho Ok? Feito isso Nós vamos Puxar Endireitar os fios Dar um nó Olha Vamos lá Dar um nó Olha lá Pegamos Vamos Vamos aqui Ok? E trazemos esse nó até aqui no final Apertamos Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos cortar e endireitar os pontos aqui Isso Olha lá Pronto Seu suporte ficou pronto Ok? Para quem quiser Vocês podem agora Nesta parte aqui Olha Eu vou dar uma desfiadinha Para vocês verem Como vai ficar legal Agora nós vamos fazer o que? Fiso O que? Tempo E a Tempo Tchau E a Tempo Tchau Tchau Tchau